Simbora! Me faça essa caridade, garçom, não quero demônio Trago uma bebida quente E vou correr na banqueijada Tô bebendo, agora quero uma bebida Agora me faça essa caridade, garçom, não quero demônio Trago uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na banqueijada Quero uma mulher bonita que saiba dançar Pode eu se agarrar, pra eu não ficar só Garçom, venha de praça, tô morrendo de vontade Traga logo a cachaça, me faça essa caridade Ei, garçom, chama, garçom Me faça essa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Oi, meu querido, meus queridos Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom Ei, garçom, tô morrendo de vontade Chama, meu garçom Chama na boca Machuca, vai Vai, garapício fechado É mais um dos dois, Cama, desmantelado Pense no cabra desmantelado Que gostado e vaquejada Alô, vivi a zênia, ele espera Pense no cabra namorador E se quiser ser meu amor Venha do jeito que vier Pense no cabra desmantelado Pense no cabra desmantelado Que amava e dá brigado Pense no cabra desmantelado Chama, meu batera Pense no cabra desmantelado Ninguém imagina a saudade que eu sinto agora Deixe no cabra desmantelado Deixei a mulher que eu amo esperando por mim Na estrada só a solidão é minha companheira No volante pensando nela eu canto assim E vai cantar o quê? Vai caminhão, vai rodando, não para pra nada A velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma dança Eu ouço no rádio a mesma dança Eu ouço no rádio a mesma dança Nos braços a mulher que ama com essa melodia Na minha partida a gente ouvia E ficou gravada no meu coração Vai caminhão, vai rodando, não para pra nada A velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma dança Nos braços a mulher que ama com essa melodia Na minha partida a gente ouvia E ficou gravada no meu coração Arrocha no forró Chama meu rei do baralho Eu fui o rei do baralho Homem de mal intenção Joga cartão e bebê cara Era minha interação Quando eu sentava no jogo Sentava de prevenção No cinto, um revólver smith Muitas balas no calcão Já bebi uma cachaça Misturada com o nome Puxava o chapéu dos olhos E misturava o carvão Roubava uma carta e duas Jogava outra no chão Botava outra no bolso Tava feita a confeição Vem meu porrazão Quem gostou faz o barulho aí pra nós Que beleza meus queridos Que beleza Que festa maravilhosa Pra recomeçar E abrir meu coração Pra esse outro amor Reconstruir o mundo Que você deixou Reacender o fogo da paixão Pra recomeçar Quero trazer de volta O meu sorriso Trazer eu e você Pro paraíso Quero amar como se fosse A primeira vez Ebrosas É assim que a gente faz Simbora por Rosa Olha aí Você já tomou um escutando essa com vocês É o Arraia do Green Club Mudando pra descer Conta-se comigo, vai Nem uma carta pra Sabem tudo E nem um anjo Pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra quê? Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Canta esse refrão, hein, vai Meu Isso, bom demais Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual é a razão Peça triste e solidão Diga pra mim qual é a razão Dessa triste e solidão Pra você dançar Pra você dançar, menino Coladinho assim Vou se calar e vou se calar Simbora Ei Bozão Isso Aí Arrasta a janela no chão Me manda embora E eu fico pensando Se lá fora Eu vou viver chorando Isso maltrata Tô me desesperando Você me mata E não me tá ligando Não vejo a hora Já estou fazendo planos Seus desejos estão se realizando Eu só queria dizer que eu vou Isso Me manda embora Eu vou viver chorando Isso maltrata Tô me desesperando Você me mata E não me tá ligando Não vejo a hora Já estou fazendo planos Seus desejos estão se realizando Eu só queria dizer Que eu vou e não vou mais voltar Depois eu venho lhe dizer Que se arrependeu Que se existe alguém no mundo Pra você sou eu Com esse tipo de conversa Querendo agradar Eu vou ficar quietinho No meu lado Pensando Se for preciso chorar Eu vou viver chorando Vou passar do tempo Vou me acostumar E perceber que a vida é muito boa Para se viver E existe outra pessoa melhor que você Com vontade Com desejo De poder amar Depois eu venho lhe dizer Que se arrependeu Que se existe alguém no mundo Pra você sou eu Com esse tipo de conversa Querendo agradar Eu vou ficar quietinho No meu lado Pensando Se for preciso chorar Eu vou viver chorando Vou passar do tempo Vou me acostumar E perceber que a vida é muito boa Para se viver Que existe outra pessoa melhor Com vontade E com desejo Chama no forró Essa daqui é mais um clássico e você conhece Na minha casa tá sobrando os passos Guarda de mim e o pedaço A gente se deserce Pra você Na minha casa tá sobrando Registro é tudo na parede Amor pra dar e vencer Na minha casa tá sobrando os passos Na minha casa tá sobrando os passos Na minha casa tá sobrando os passos A gente ri, a gente chora A gente se diverte Nesse pleito você bota A gente se diverte Na minha casa tá sobrando os passos A gente se diverte A gente se diverte Pro povo Pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Porra e vencer A gente se diverte A gente se diverte A gente se diverte É bom demais Só não machucado Se lembra coração Essa é mais um clássico do nosso forró Relembra aí com a gente Pra onde você for Me leve com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Pra onde você for Eu quero ir com você Não posso te perder Não posso te perder Viver longe assim Pra onde você for Me leve com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Pra onde você for Eu quero ir com você Não posso te perder Viver longe assim Me leve na cabeça Ou antes Ou antes Se eu esqueça Você pode me levar Na fotografia Na fotografia Se escutar Se escutar No rádio uma canção Se lembra coração 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 Cavalo de pau Cavalo de pau Que eu estou Cara a cara Assim olhando pra você Mas você Mas você E me abraçou E disse assim Eu gosto muito de você A partir de então eu me salvei E criei E criei coragem Te beijei Foi um beijo longo Como uma despedida E você sorrindo disse assim Esse nosso amor não vai ter fim Eu preciso de você Você diz o quê? É você É você que faz Meu sonho virar verdade Com você Eu vou Andar de braços pela cidade É você Meu céu Meu par de felicidade Com você Eu vou Viver amor e matar a saudade Maravilhosa É você É você É você Que faz Meu sonho virar verdade Com você Eu vou Andar de braços pela cidade É você Que faz Meu céu Meu par de felicidade Com você Viver amor e matar a saudade Maravilhosas Alicende Andas É o melhor das antigos aqui Quem gostou faz barulho aí Que beleza Calcinha preta Alguém pediu manchete dos jornais aí Eu faço tudo por você Ponho o anúncio na TV Mostro o meu coração Pra todo mundo ver Porque amo você Já sentou? Vamos cantar essa danção Linda demais Alta o fundo do baú Vá! Pare de dizer que não me ama Que não vai voltar Que eu não sou e nem serei Mas do mundo do seu coração Que não tá nem aí pra mim Com quem eu saio Que faço, com quem fico Que eu passo até mim Não vem agora me dizer Que tanto amor As flores que regamos juntos Morreram no nosso jardim Pois eu te digo Não desisto Você sabe muito bem Sou capaz de até parar O mundo se girar Dar uma de super-herói Pagou Pagou que preço for Pra resgatar Diga aí Eu faço Põe o anúncio na TV Mostra o meu Eu não desistirei jamais Vira o manchete Vira o manchete Não jamais Eu vou fazer de tudo Pra não te perder Porque eu amo você Amo você Eu pensei em você Em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua Eu tô pedindo a sua mão Você diz o que? Então Ou na manhã de um domingo A beira-mar Diga sim pra mim Casa e sim comigo Na igreja e no papel Vestido branco Como o queiro a de mel Diga Eu digo sim Sim pra mim Eu Prometo sempre ser O seu abrigo Da dor O sofrimento é dividido Te juro ser fiel Ao nosso encontro Na alegria Felicidade Vem dobro Eu comprei Uma casinha tão modesta Aqui no Green Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida O meu amor Faz barulho pro pedido dela Maravilhosa Vamos balançar Sem parar Sem parar Eita, com a razão No meu coração só dá você No meu pensamento e no meu ver Já invadiu a minha vida E já me dobrou Nem o queira Não consigo te esquecer Eu vou Sem você Não posso respirar É que eu te amo Tanto minha vida É te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer Você diz aí Amo você Quero Não posso mais te ver Preciso te falar Mas eu sei como dizer Amo você Quero te ter Mas me falta Pra te falar Por quanto eu amo você Não posso mais viver Preciso te falar Mas eu sei como dizer Eu amo você Quero te ter Mas me faltar Pra te falar Por quanto eu amo você Por quanto eu amo você Essa daqui é mais uma que vem lá do baú Olha o fundinho pra você Canta e vai Foi Deus quem mandou O seu amor pra mim Meu anjo azul Perfuma o meu jardim Por a magia O teu abraço vem Me faz delirar Com seu jeito de amar Meu, meu O teu beijo tem Meu, meu O teu desejo tem Meu, meu Meu dia É a estrela Do meu céu É a luz Do meu viver Eu te quero E vou te amar E para sempre te amare O seu olhar me cita Deixa meu Deixa meu A intolerância Ela que toca Olhando a minha cara Só você tem o dom Meu Jesus De me fazer feliz Meu, meu O teu desejo tem Meu amor É a estrela Do meu céu É a luz Do meu viver Eu te quero E vou te amar E para sempre te amare E para sempre te amare Tem de saber Faltou coragem Faltou coragem de olhar Nos olhos Teus Só agora descobri Que estava tudo terminado E nem falou pra mim Mas disse adeus Sem dizer uma palavra Depois de tudo Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro que você não me esqueceu Mas não me procure Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Alícia dança Alícia dança Alícia dança Senti que era paixão Quando eu te Quando eu te vi Você Diga Sei que você também vai Poder encontrar Onde ele estiver O amor vai surgir Ele vai te encantar É o que? É o poderoso É o Rupi É o Rupi O som que tem o poder De feitiçar O seu coração O gringo que vai cantar Vem a dança A festa vai começar Quando você me chamou Para dançar Em seus olhos eu vi Nascia com o amor A som Com você Com você Com você Com você Não sei Sei que você também vai Poder encontrar Onde ele estiver O amor vai surgir Ele vai te encantar É o poderoso Rupi É o Rupi É o Rupi Que delícia Gris Clube Eu tenho sorte De conhecer Sorte Você é Por como é Que eu preciso Pra respirar Minha vida Eu tenho sorte O seu presente Deus me deu Te amo Tanto Tenho sorte De te conhecer Sorte De dormir Nos braços Teus Sorte De beijar Pra tua voltar Te tirar Ao lado teu Vai vir o shortzão Viu? Chora não Coleguinha Eu quero Quero tudo Ao lado teu Dividir os sonhos meus Você não vai se arrepender Eu prometo Eu prometo pra você Que te amarei Que cuidarei Desse nosso amor Tenho sorte De te conhecer Sorte De poder Eu sou você Sorte De dormir Nos braços Teus Sorte De beijar A sua Volta Me tirar Eu não quero Eu não quero te perder Da minha vida Agradeço Por te ter Eu sempre vou E na você Tudo que eu vejo Lembra você O teu sorriso Me faz viver Viver contigo É bom demais Que sorte eu tenho Tenho sorte De te conhecer Sorte De poder Amar você Sorte De dormir Nos braços Teus Sorte De beijar A sua boca De tirar A sua roupa Sorte De acordar Ao lado teu Diga aí São amores Meu Deus Eu nem ia beber Meu Deus Amiga, eu te pergunto Como tem passado É que me falaram Que estava sofrendo Jorando pelos cantos Escondendo o rosto Ah, com uma louca Louca E você Daquele sujeito Só teu, amiga Que estou do teu lado Não chore mais, amiga Canta aí São amores Amores que marcam Amores que ferem São amores Amores que marcam Amores que ferem Chega Chega de chorar E pensa que algum dia Alguém te dará Toda essa fantasia Isso é muito mais Talvez existisse um amor Talvez existisse um amor verdadeiro Amiga, você só Diga São amores Amores que ferem Amores que amargam São amores Amores que amargam Amores que ferem Amores que amargam Ah, um arroba Amores que amargam Amores que amargam français E essa canção, certeza todo mundo lembra Olha aqui, show Eu quero saber o que sinto por você De onde vem Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Junta aqui, junta aqui Olha a selfie Eu quero saber o que sinto por você De onde vem Explicar Tô com ela te pulando ali, ó Não sei dizer onde tudo foi Só sei que aconteceu E quando estou, quando estou em um lugar Tudo eu faço pra me controlar Fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar Eita, porrazão do bom Ai, menino lindo Quero beijo Antes que o sol Te carregue de mim Tô sozinha Preciso Do seu amor Não faz assim Não faz assim Ai, amor Eu morro de ciúme Quando você Me fala de outra alguém Mas o teu coração É o quê? É meu Só meu De mais ninguém De mais ninguém Tanto aí Te amo Quanto mais amo Eu quero mais Estou perdidamente louca por você Fui o alvo do cupido Desse meu amor Te quero demais Quanto mais sofro Eu quero mais Estou perdidamente louca por você Te amo, te amo Ai, amor Ai, amor Te amo demais Ai, amor Ai, amor Te amo, te amo Larissa Dantas Essa é do Porrazão Procelose Vem chegando uma Que machuca corações O nome da canção é Razões Do Porrazão Mas cruz com leite Não quero mais saber de você Por favor, não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás É Eu não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia te deixei E chorar por você E chorar por você foi bom Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você E aí Se um dia... O que eu amo O que eu amo se sofrer Se chorar Eu... Eu... Ao meu lado Só pra te falar O que eu amo se sofrer O que eu amo se sofrer Se chorar Eu... Ao meu lado Só pra te falar O que eu amo se sofrer Se chorar Mais um sucesso da rainha no forró Composição Rita de Glácea Assim, ó Brilho da lua sobre o mar A brisa é tão fria, vem te lá Me lembra teu rosto, teu giro E o teu olhar Quando estola os teus braços Teu calor Me aquece, me envolve Teu amor Me fazer um mundo diferente Ao meu redor Eu preciso de você Pra essa condição Preciso de você Pro meu coração Me sinto feliz Quando estou ao teu lado Só você me transmite Amor e paz Segurança, amizade E muito mais Descobri um amor Que eu não encontrei jamais Não Não encontrei Não encontrei Jamais Jamais Não encontrei Não encontrei Jamais Já não encontrei Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Jornal, não Ah, ah Ah, ah Ah, ah Come uma Uh, que beleza Onde canta o sabiá, mais uma canção Composição rinda de trácia É pra você dançar colado Doce pra lá e doce pra cá Eu vou te levar onde canta o sabiá Onde a lua nos espia Com o olhar de menina Com o cheiro do mar e o vento vindo das colinas Nossa cama e a grama Pra fazer amor, menina Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Eita, só ali no show de dançar Larissa dança Olha o clássico aí, Flávio José Essa canção jamais morrerá Eita, seu Osvaldo Eu não preciso de você O mundo é grande, o destino me espera Não é você quem vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo abenço Juro por Deus, não encontrei você mais não Parta na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe do que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe, me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velão e a nossa vira Quem é você pra derramar meu bumbuça? Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que ver seu galo na ladeira Nosso arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fome, cantando que mariala Fazendo o verso Destilhado na viola Por entre os beijos do meu velho vassoura Eu me virei O martelo na poeira Ninguém melhor que ver seu galo na ladeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fome, cantando que mariala Fazendo o verso Destilhado na viola Por entre os beijos do meu velho vassoura Canta, sabia? Viva o rei do baião Luiz Gonzaga A todo mundo do vizinho Perguntando por meu bem Tendo o coração vazio Viva a cena do vizinho Sabia, vem cá também A todo mundo do vizinho Perguntando por meu bem Tendo o coração vazio Viva a cena do vizinho Sabia, vem cá também Tu que andas pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que fala os passarinhos Alivia minha dor Me peina, Deus Diz por favor Do que tanto andas pelo mundo Por onde anda meu amor Em pena, Deus Diz por favor Do que tanto andas pelo mundo Por onde anda meu amor Sabia Se aveste não Se aveste não Amanhã pode acontecer tudo Inclusive nada Se aveste não A lagarta rasteja até o tique Cria asas Se aveste não A burrinha da felicidade Nunca se atrasa Se aveste não Amanhã ela para na porta Da sua casa Se aveste não Toda caminhada começa No primeiro passo A natureza não tem pressa Segue o seu compasso Inesoravelmente Chega lá Se aveste não Observe quem vai subindo A ladeira Seja a princesa Ou seja a lavadeira Daí mais alto vai Eu quero ouvir você Casar comigo Que vai Isso Tá bonito Pois a avó é namora Muito obrigada Tchau 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 Obrigado.